Doula é uma profissão, é uma ocupação de mulheres que ajudam a outras mulheres. Ela representa hoje o resgate da figura da mulher da família, da mulher experiente, que já tinha tido filhos antes e que ficava ao lado da parturiente, dando apoio e auxiliando, ajudando e compondo a equipe durante o trabalho de parto. Hoje a Doula é uma das componentes das equipes que acompanham os partos, alguns hospitais já autorizam a entrada da Doula. São mulheres que têm vínculo desde a gestação com a gestante e durante o trabalho de parto elas acompanham desde a ida até o hospital, até o nascimento do bebê e até o pós-parto. A Doula dá orientações na gestação e dá orientações no pós-parto e durante o trabalho de parto ela tem uma função de apoio emocional. Ela não realiza procedimentos técnicos, não realiza procedimentos de enfermagem, medicina ou fisioterapia. Ela está ali para um apoio e um amparo emocional. É uma profissional treinada que conhece sinais do trabalho de parto, a evolução do trabalho de parto e que está ali para dar esse amparo à parturiente. O parto humanizado na verdade não é um tipo de parto ou uma categoria de parto. O parto humanizado é a gente centrar o cuidado na mulher, é devolver esse protagonismo a ela. Historicamente o parto já era um evento íntimo do casal, da mulher. Então o parto humanizado na verdade é ter uma equipe capacitada, qualificada, para atender essa mulher e esse bebê, mas que todas as condutas vão ser baseadas em evidências científicas e o mínimo de intervenção possível. Então a humanização do nascimento é trazer o parto como um evento natural, fisiológico, mas também fazer uso de toda a tecnologia que seja necessária para intervir, mas numa indicação real, numa necessidade real de intervenção. Então o parto humanizado pode acontecer no hospital, ele pode acontecer em casa, porque hoje a gente já vê acontecer muito o parto domiciliar planejado, onde tem uma equipe qualificada e capacitada para atender esse parto em casa. Uma cesariana pode ser humanizada desde que ela tenha uma indicação real e que possa também acontecer todo um procedimento que atenue a situação desse evento cirúrgico e o bebê fique mais em contato com a mãe. E aí a gente tem as condutas de humanização do parto, que é justamente favorecer que o bebê não seja separado da mãe, que o bebê possa ser amamentado na primeira hora de vida. O corte do cordão pode esperar um pouco para se acordar o cordão, porque é muito importante esse sangue que o bebê recebe da placenta logo depois do nascimento, ajuda o bebê a se adaptar ao ambiente e favorece o bebê contra anemias. Então são todas condutas que comprovadamente são benéficas para a mãe e para o bebê. Então na verdade isso é humanização, por isso que não é um tipo de parto, e sim na verdade é uma qualificação da assistência. e sim na verdade é uma qualificação da mãe e para a 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 mãe.